Segunda rodada do Campeonato Goiânia aberta no sábado, estádio Jonas Duarte, Anápolis e Vila Nova empataram por 1x1. Na sequência, no domingo, cinco partidas fecharam a rodada. Atlético 2, Goiás 1, Aparecidense 1, Goianésia 0, Craque de Catalão 2, Iporá 0, Goiânia 1, Grêmio Anápolis 0, Morrinhos e Iumas empataram pelo placar de 1x1. Após a segunda rodada, na classificação, apresenta o Atlético na primeira colocação com 6 pontos. Na sequência, vem o Craque, segundo colocado também com 6 pontos, o Vila Nova é o terceiro com 4 pontos, Iumas na quarta colocação com 4 pontos, somando 3 pontos. O Iporá é o quinto colocado, sexto Goiás, sétimo Aparecidense, oitavo Goiânia. Na nona colocação, Anápolis 1 ponto, mesma pontuação do Morrinhos, décimo colocado. As duas equipes que ainda não pontuaram, o Goianés é o décimo primeiro colocado e o Grêmio Anápolis, décimo segundo colocado.